Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base do verão está chegando e o Eric tá aí ó, respirando e produzindo, quantos já tem aqui? Já tem 84, mas não é o suficiente ainda, tem que deixar ele aí produzindo mais, deixa o menino trabalhando aí. Enquanto a gente aguarda esse trabalho dele aí, né, que tem que ser feito, alguém tem que fazer o trabalho sujo, eu queria já dar um start aqui na produção de cal, né, tem cal ainda aqui disponível aqui pra pegar, mas eu tô com preguiça de ficar pegando esse cal separado, de qualquer maneira depois eu vou ter que pegar, ter que fazer a criação de cascudo, então vamos começar a criação de cascudo enquanto aguarda essa brincadeira aí acontecer. Eu queria fazer mais ou menos aqui ó, acho que nessa área aqui cabe umas 4 criação pelo menos, deixa eu ver aqui ó, vamos abrir essa área aqui assim ó, 4 de altura, deixa eu tirar essa escada daqui, e aí tem que ser 96 né, tem que ser 999, vai dar aqui ó, vai dar aqui ó, neste ponto, pra utilizar um alto coletor, né, e deixar ele disponível pra sala inteira, eu vou fazer com blocos de alumínio, porque eu sou rico, vou fazer aqui assim ó, deixa eu ver como é que deu aqui, deu 99, beleza. E aí os duplicantes vão precisar entrar aqui dentro, então eles vão entrar por aqui pelo menos por enquanto, deixa eles trabalhar aqui, deixa os meninos trabalhar. Ó, eles até fecharam ali em cima ó, bastante areia aqui nessa área. E aí aqui dentro, deixa eu ver, deixa eu ver, eu vou puxar acho que uma escada aqui, e vamos trabalhar com a tubulação já, certo? Aí eu entro por aqui, ela vai pegar mais ou menos, cabe um aqui no meio certinho, uma estação de lançamento. É, pode ser aqui ó, deixa eu colocar no canto, acho que é melhor ainda, né, coloco ela aqui no canto, e aí sobra todo o espaço de lápis, duplicante, trabalhar. E ainda posso pôr alguma coisa lá, algum sensor, alguma coisa nesse sentido. E isso aqui vai encaixar assim, só que esse aqui eu tenho que trocar pelo, pelo bloco de encaixe. Aí, beleza, vai ser essa altura aqui ó, acho que aqui tá bom né, vamos dar uma olhada como é que tá o nosso menino, cadê, vamos ver aqui. É, ele já abriu a maior parte aqui Leandro, aqui ó, e eu preciso que você ative essa estrutura, ah já ativei? Não, aqui é a saída porra, cadê a entrada? Aqui ó, tem que ativar esse aqui. É, o que que é isso aqui? Um vulcão de cobalto, muito bom. Então já, vamos fazer o seguinte ó, abre aqui, e ativa aqui, que você vai começar a levar as coisas pra lá. Ativar. Vamos colocar a prioridade 9 aqui ó, nessa abertura aqui, que eu quero ativar isso aqui e começar a levar as coisas pra lá. Né, a terra poluída principalmente. Né, essa terra poluída tem que ir toda pra lá, que ela vai servir de comida aí pros, pros caranguejos. E aí eu não preciso me preocupar pelo menos por um bom tempo aí com, com madeira, né, pra produzir terra poluída. Tá preso aí meu filho? Abre aqui. Isso aqui não tem mais. E aí aqui eu preciso de um adaptador. Vamos lá que tá começando a se moldar aqui alguma coisa. Um autocoletor, no meio certinho aqui. 3 de altura? Tá bom. Não, não pode colocar aqui, porque se eu colocar aqui, quando eu for copiar isso aqui, não vai dar pra pôr aqui, né. Então tem que ser aqui pelo menos. E cabos. Putz, acho que eu vou usar o cabo de alta tensão aqui direto, hein. Apesar que cabe aqui mais um... Deixa eu ver. Eu vou ter que descer de qualquer maneira aqui os transformadores. Vou copiar aqui ó. Copiar menos canos, né. Cano de líquido não. Copiar isso aqui ó. E colar... Aqui. Ah, tinha uma escada aqui, maldita. E aí depois eu tenho que passar esse cabo lá pra baixo. Porque aqui tá passando o cabo... Eu não sei se eu coloco o cabo potente ou não. Bom, de qualquer forma, vamos lá. Se eles fechar aqui e tem acesso pra mais algum lugar lá embaixo, eles podem vir pro outro lado, beleza. Então, fecha aqui. Transformadorzinho aqui. Eu não sei. Agora eu fiquei em dúvida se eu trago o cabo ou se eu... Acho que eu vou usar o cabinho aqui mesmo. Ele pode vir por aqui ó. Por aqui. Aqui ele pula. E aqui ele vem em linha reta ligando tudo. Ponte aqui. Aqui então posso desconectar. Aí o que eu preciso aqui dentro? Uma estação de beleza. No canto ou aqui? Vou colocar no canto. Eu acho que eu vou pôr uma incubadora. Pra gente garantir sempre um ovo aqui. Incubadora, um ponto de soltura. Pra garantir que sempre solte um bicho aqui caso falte. E ainda sobrou um espacinho aqui. E que eu posso pôr aqui. Um alimentador. Nem precisa, porque se tiver no chão eles comem. Vou colocar aqui um bloquinho de metal de alumínio. Certo? Como é que já tá aqui a coisa? Será que eu deveria fazer? Eu deveria continuar escavando isso aqui pra baixo. E tirar as tranqueiras já aqui do chão. Quebrar o chão inteiro aqui. Dessa forma. E continuar escavando aqui ó. Porque aí eu jogo todo o material lá pra baixo. Depois eu não preciso ficar limpando. Eita. Ponto de soltura tem limite de temperatura. É, esse aqui também tem né. Desmonto aqui. Como é que tá a temperatura aqui em volta? Opa! Tem uma temperatura boa vindo aqui. 195 graus tá esse bloco de abate. Tá bom né. Puxar aqui ó. Pros duplicantes conseguirem. Terminar aqui essa escavação. E me dar menos trabalho depois na hora de limpar. Porque senão vai dar um trabalho do caramba pra limpar isso aqui. E aí eu faço aqui outro com 3 de altura. Na verdade só até aqui né. Que aí eu escavo o restante com a mão. É isso mesmo. Então o material vai cair todo aqui né. De lá do outro. Opa! Pequei no lugar errado. Tá dando certo aí a comida. Ó como eu falei. Ele tá deixando ali no chão o que ele não precisa comer. Ele está atualmente com 3.200 calorias. E quando for a próxima vez dele comer. Ele vai pegar aí esse churrasco aqui. Né. Porque já está mais perto dele. Né. O pet find dele é daqui pra cá. Então sempre o churrasco que está no chão. Vai ser prioridade antes do churrasco que tá aqui dentro. É. Mas eu queria ir lá em Pustulaco. Deixa eu ver se ele abriu aqui já. Não. Tá abrindo ainda. Aí garoto. Vai cair aqui uma salmoura fria. Vou cantar dormente. Posso até analisar depois. Não tem problema. Ele vai abrir esse lado aqui. E vai ativar isso aqui. Beleza. Então aqui não tem jeito. Tem que esperar. Volta pra lá. Aí agora sim. Agora eu posso fazer o chão aqui. Bom. Puxar direto logo né. De qualquer maneira eles vão ter que chegar lá. E depois eu vou copiar isso aqui e colar pra cá. Então já fica tudo no esquema. E aí o que eu estava fazendo. Faltou a incubadora de aço e um ponto de soltura de aço também. Aí eu vou dando um grau aqui ó. Vai tirando tudo do caminho. Quanto é que vai dar 99 aqui? Vai dar aqui ó. Então o bloco vai ficar aqui ó. Nessa reta. Então eu vou tentar tirar tudo realmente. Vaporzinho vindo de baixo pra cima. Não tem problema. Bastante alumínio. Aí beleza. Já começaram a construir aqui de volta. Então. O material que eu preciso já está aqui dentro. É... Tem um detalhe aqui né. Qual que é o detalhe? A sala tem 99. Eu preciso diminuir 3 blocos. Deixa eu ver que altura que dá a lâmpada aqui pra iluminar tudo isso. Ela ilumina tudo aqui ó. Na verdade aqui ela já ilumina tudo. Aqui ela ilumina tudo ó. Vou ela aqui então. Um bloquinho pra ela. E coisa linda. E aí falta ainda... Aí ó. Assim fica com 96. Vamos começar já a subir né. Preciso subir. Pra ir lá em cima. Vamos colocar alguns bloquinhos aqui de subida. Eu coloco esse ou coloco esse aqui. Mas depois eu vou tirar esse aqui. Ele fica na frente né. Ele é a estrutura de fundo. Colocar um aqui. E um aqui. E aí eu consigo subir. Um pra cada lado aqui. Depois aqui eu consigo subir aqui. E aqui eu consigo subir. Aqui. E aí aqui eu consigo construir tudo eu acho. Começar já a dar um grau aqui dentro. Ele só vai construir se tiver o de cima aqui né. Então tem que esperar. Aí beleza. Colocar aqui. Um bloquinho de moldura. Daria pra eu pôr até um vaso aqui né. Um vasinho aqui. Energia. Tá. Aqui. São cascudos e cascudinhos. Dá até pra pôr mais dois vasos aqui ainda. Um aqui e um aqui. Só que perde espaço de quadro né. Cabe um quadro. É aqui caberia um quadro triplo se eu não colocar o vaso aqui ó. Então acho que eu vou tirar esses dois vasos. Colocar uma tela de paisagem aqui. E outra aqui. Aqui eu já posso colocar agora a moldura. Certo. E essa lâmpada só vai acender. Quando tiver duplicante. Aí cara. Mandei eu põe isso aqui agora. Aqui não vai dar. Aqui também não. Aqui ó. Perfeito. Aí essa lâmpada aqui vai acender quando tiver duplicante aqui dentro. Não. Não vai dar certo. Porque não vai dar pra colocar o sensor de duplicante em cima disso aqui ó. Olha lá. Cendo uma parede. Se eu puxar isso aqui pro lado. O canto aqui fica livre. Então vamos lá. Desmonta. Desmonta. E desmonta. E esse aqui. Desmonta também. Aí eu consigo puxar ele um pra baixo. Já que eu poderia puxar a tubulação um pra cima também né. Agora já foi. Ó. O sensor vai ficar aqui. Acho que eu perdi um de tamanho aqui né. Nessa brincadeira fazendo isso. Porque vai uma. A estação aqui. Só que tem que ficar colada aqui pra identificar. E. A incubadora. Ah não. Deu certo. Deu certo. E a incubadora aqui. É isso mesmo. Vai pegar tanto quanto o duplicante tiver na estação. Quanto aqui. E aqui desse lado não importa. Já preciso de um ponto de soltura. Aqui. E sobrou espaço pra colocar uma. Pode ser um pedestal. Agora sim. Vamos configurar isso aqui pra cascudos e cascudinhos. É aqui. Vamos usar duas desse maior aqui. Ainda sobra espaço embaixo. Sobra né. Dois aqui. Aqui eu posso plantar o cacto. E o que mais né. Dá pra pôr mais quadro aqui. Dá pra pôr esse aqui ó. É só dá pra pôr ele mesmo. Porque aqui não dá por causa do autocoleto. Na verdade. Tem que ser esse aqui. Ah droga. Em cima do. Vai dar em cima do. Do tubo. Botar uns paredes de fundo aqui. Plastic bubble. Já que são caranguejos. Toma. Essa é cara hein. 400 quilos de plástico cada uma. Eu tô rico. Pronto. E aí a sala aqui vai ficar com 96. Então tá tudo certo. Vou continuar descendo aqui. Que aí depois na hora que eu for copiar e colar. Isso aqui já tá tudo no esquema. Pô aqui na verdade é isso né. É só copiar e colar já. Copia e cola. Daqui pra cá. Aqui. E aí aqui eu vou tirar esse cara aqui. E ali embaixo eu copio e colo de novo. Eu preciso. Continuar o processo aqui de remoção. De tranqueira. Que tem muita tranqueira. Vai dar 4 viveiros. Ainda faltam as automações e a retirada né. Eu já copiei. Mas não era pra eu ter copiado ainda não. Eu preciso de um carregador de transporte. Ele pode ficar aqui eu acho. Vou ter que fazer separado nessa porcaria. É na verdade eu deveria colocar ele aqui ó. Aqui e aqui. E aí esses carregadores de transporte. Eu já vou levar isso já pro lugar onde eu vou utilizar. Que é aqui na sala de vapor mesmo. De preferência no alcance desse autocoleitor aqui. Porque ele já carrega com. Pra transformar em cal. O chá por aqui ó. Por aqui. E por aqui. Ele pega aqui? Pega aqui certinho. Um bloquinho aqui. Uma saída de transporte. E aí já fica disponível o material aqui. Pra esse aqui carregar. O cal aqui. Mas só tem um problema né. Não copia e cola. Essas plataformas aqui. Tem que esperar eles terminarem de construir aqui. E aí eu tiro as plataformas. Vou ter que fazer do outro lado na mão mesmo. Ele não copia e cola isso aqui. Vamos ver aqui ó. Olha lá. Não copia. Tem que dar energia pra esses caras. Aqui. E aqui. Como é que ficou aqui dentro? Tá bom. Pode trazer pra cá um ovo já de cascudo. Acho que eu já posso fechar aqui já. Porque o que vai sair de material aqui. Os duplicantes se viram né. Vou só botar pra coletar essas tranqueiras aqui. E aqui eu quero que puxe o que? É ovo de criatura. No orgânico. Casca de ovo. E no... Falta um. É material fabricado. Não. É ingrediente industrial. Aqui ó. Casco de cascudo. E casco pequeno de cascudo. É isso que ele vai puxar. Não me diz que essa construção tá inacessível. Tá inacessível. Saco. Fazer uma aqui só pra... Aí pronto. E aqui eu vou ter que fazer a mesma coisa agora de novo. Senão eles não conseguem subir né. Pronto. Agora tem subida lá do outro lado. Aqui já tá... O ovinho já tá ali sendo incubado. Tá tudo pronto aqui. Só vai acender a luz se o duplicante vier pra cá. Vamos fechar esse aqui. Entregou o plástico. Tentar essa sub aqui. Pra construir essa porcaria rápido. E... Remover... Essas passarelas aqui. Eu ia ter feito com o normal. Já que eu ia remover né. Só perdi tempo. Porque... Foi feito de alumínio. Ficou aqui. Certo. O material aí por aqui. Vai chegar lá. Remover esses outros aqui. Mas não tem acesso aqui. Pronto. Agora eles têm acesso. Depois eu só removo a parte de baixo. E disponibilizo aqui mais uma construção. Quero começar já. No máximo aqui já. E aqui. Sub-10. Cascudos e cascudinhos. Vamos lá assar os que estão aqui. E sub-10 também. E aqui eu removo. Pra trazer cascudos e cascudinhos pra cá. Porque agora a terra poluída que vai ser produzida aqui. Ela vai sair daqui com automação. Pra ir direto lá pros cascudos. Ó. Já tão pegando. Então eu vou tirar esse aqui do meio. Desmonta. E desmonta. Já devem tá chegando. Ih caramba. Travou aqui. É aí que faltou aqui. Faltou essa junçãozinha aqui. Aí. Boa. Desmonta aqui. Desmonta aqui. E aí essas tranqueiras podem ir tirando. Depois com calma. Não precisa ter pressa. Seu duplicante vai vir pra alisar esses caras. Mas eu preciso entregar aqui a terra poluída né. Vamos lá. Enquanto eles estão selvagens eles não morrem de fome. Então tá tranquilo. Eu vou colocar aqui ó. Dois carregadores de transporte. Um aqui. E o outro aqui. Que eles vão trazer a terra poluída aqui pra baixo. Agora como é que eu vou passar aqui né. Dá pra passar por aqui pelo canto. Eu preciso entregar a terra poluída. Dá pra entregar. Qualquer lugar por aqui na verdade. Eu troco esse bloco aqui por um bloco de pressão. Pra não ficar jogando muita terra poluída. Eu posso também o que? É melhor jogar no chão mesmo. Com a placa de pressão. Porque aí se você coloca o alimentador. O alimentador dá muita tarefa pros duplicantes. Porque toda hora que o bicho come. O duplicante vai tentar pegar a tarefa de reabastecer. E aí é besteira. Só que eu não tenho como colocar aqui né. Eu vou tirar esse cara daqui então. Esse pedestal. Desmonta. E desmonta. E vamos trazer. Terra poluída daqui por enquanto. Por aqui ó. É por aqui mesmo. Por aqui. Desce aqui. E aqui eu ainda vou decidir como é que eu vou levar pra lá. Mas vai ter que chegar aqui em algum momento. Só que eu vou trazer também terra poluída. Que ela vai chegar aqui. Lá de posto laco. Cadê o menino? Já ativou? Já ativou? Ué. Eu não ativei o do principal? Aqui pô. Tem que ativar esse aqui né Marcelo. E aí. Eu preciso energizar isso aqui. A gente pode usar. Tanto as. As lesmas. Quanto a energia solar. Que seria bem mais fácil a energia solar aqui né. Daria bem menos trabalho. Colocaria aqui. Já era. GG. Uma bateria. Tudo resolvido. Esse vulcão ainda tá dormente. O menino tá trabalhando tá. Ninguém pode reclamar não. O menino é trabalhador. Eu vou trazer pra cá. Um pouco de vidro. E aí fazer o painel solar. Que é muito mais fácil que. Ficar. Mexendo com as lesmas. Não tem nem necessidade. Cadê? Vamos lá. Onde é que tá? Esse aqui é. Saída? Cadê? Entrar? Aqui ó. Esse aqui já tá ativado. Só conectar na energia. Assim. Ativar o uso manual. E traz aqui pra mim. Material fabricado. Vidro. Leva lá pro menino esse vidro. Tá precisando. Copiar aqui as configurações. Colar aqui. Temperatura. Ok. Daí aqui é só. Remover essas escadas. E escavar aqui. E aí o material cai tudo pro chão. E não me atrapalha. Depois pra ficar fazendo limpeza. Aqui pode ser sub 9. E aqui eu vou colocar uma placa de. Pressão. Não dá pra colocar direto né. Eles tiraram isso. Droga. Tem que desconstruir. Construir a placa de pressão. Aqui e aqui. Aqui são 8 criaturas. No máximo. Copiar as configurações. Colar aqui. E aí vai cair a criatura. É claro né. Isso. Vai cair o outro também. Pode cair. É claro que eles iam cair. Uma placa de pressão aqui. E outra aqui. Que vai fechar automaticamente. Que aí eu não preciso ficar me preocupando com. Reabastecer. Ponto de alimentação. Que eles comem do chão. O único animal que precisa do alimentador pra mudar a selvageria é o pacu. Os outros todos não precisam. Se a comida estiver no chão eles comem e não tem problema nenhum. Coloca aqui duas saídas de automação. E deixa eu laçar esse bicho aqui de volta. E esse aqui também. E aqui vai ficar verde. Toda vez que ficar abaixo de 500 quilos. Tá bom. Quando tiver abaixo de 500 quilos fica verde. Quando ficar acima fica vermelho. E fecha a saída. Aqui também tá pronto né. Tá nada. Eu não liguei na energia. Esse aqui ficou. Faltando bloco. Tudo certinho. Isso vem pra cá. Enquanto isso tá atorando lá de fabricar né. A ciência. Quanto tem já. Deixa eu ver como é que o menino tá aqui. Tem 100, 258. Já deu. Já deu. Pra fazer o foguete a rádio raio já. Tá resolvido. Aí aqui vai ficar no alcance desse cara aqui. Né. Então todo o excedente de caranguejo vai vir pra cá pra cima. E vai virar cal depois. Então vai começar a subir muito ovo aí. Enquanto tiver alimentação pra eles. Deixa eu ver aqui. Se eles trouxeram o vidro. Eu acho que já levou tudo pra lá né. Vamos ver se o menino tem vidro lá. Não trouxe nada ainda. Tá trazendo agora eu acho. Aí ó. Tá levando agora. Olhei na hora hein. Pouquinho que eu olhasse depois. Eu ia ver o vidro cair na primeira vez. Aí tem vidro pra ele. Agora sim. Eu. Saio por aqui. É que eu não quero ainda abrir o. O trigo das neves. Porque na hora que eu abrir. Eu quero levar pra já pra plantar. Então eu vou entrar por aqui ó. Dessa forma. E aqui ó. E aí eu vou meter uns painelzão solar brabo já aqui. Colocar um aqui e um aqui. É o suficiente hein. É o suficiente. Só que aqui eu tenho que entrar por aqui por baixo né. Ele não vai fazer nada. Só acelerar esse trabalho aqui. O que eu tenho de material pra puxar esse fio. Beleza. Bastante cobalto. E aí você vai puxar esse cobaltão. Daqui. Passar por aqui. E liga aqui. E eu já ponho uma bateria aqui também. Jumbo. Que não tem problema. Energia solar é energia de graça. Então pode jogar. Eita. Essa bateria aqui foi demais. Pronto. Isso aqui já resolve o meu problema inicial. E aí tem que botar o menino pra acelerar a construção aqui né. Pra ele chegar aqui. Ele consegue abrir essa porta aqui. Mas não dessa maneira. Então eu só vou pôr uma escada aqui pra ele poder subir. Pra poder construir o painel. Aí eu quebro isso aqui. E ele consegue entrar por aqui tranquilo. Desmonto aqui. Desmonto aqui ó. Aí eu habilito essa área aqui também. E já vejo o que tem aqui dentro. Olha lá como ele vem. Menino é bom. Volta nos caranguejos. Já ouviu a canção. Aqui eu tenho que fazer o seguinte né. Tenho que fazer a mesma automação que eu fiz lá em cima. Eu tenho que colocar aqui um sensor de criatura né. Pra só ligar a encubadora quando tiver abaixo. De uma certa quantidade de ovos. De ovos não. De criaturas total aqui né. Aqui dentro. Então aqui dentro na verdade não são oito. São sete né. Porque o ovo também conta. Aqui enquanto tiver acima de sete. Abaixo de sete na verdade né. Abaixo de sete. Contando com o ovo. Tem seis no total aqui. Contando com o ovo. Eles pegaram lá de baixo o ovo. Pegaram né. Fica ligado a encubadora direto. E aí quando chegar no próximo. Ele vai ficar sete. E aí ele vai manter ligado né. Só quando ele estiver acima. Não tem igual aqui. Acho que assim tá bom. Ah Marcelo. Onde é que você vai pôr esse daí agora? Tem que pôr aqui ó. Toda hora eu esqueço do. Da tubulação. Aqui. E aqui. E eu copio as configurações deste. Pra este. Deixa eu ver como é que o menino tá lá. Vai tudo bem pô. Colocar só uma portinha aqui né. Pra. Já que tá energizado. Portinha aqui. Um bloquinho aqui. De elemento mais próximo. Ele não tem nenhum. Ah não. Eu coloquei bloco reforçado. Presta atenção Marcelo. Presta atenção. Bloco normal de qualquer coisa aí. Ele ainda tem 42 mil calorias aqui. Certo. E agora. Posso desconstruir toda essa área aqui. Copio as configurações. Dessa incubadora pra esta. E copio as configurações. Deste ponto de soltura. Pra este. E aí o excedente. Porque vai ter uma hora que vai nascer aqui. E não vai ter pra onde levar. Né. O excedente. Ele vai ir lá. Pra onde que ele vai. Vai vir pra cá. E aí ele. Pode ser que ele vire. Né. Um outro. Nossa meu Deus. Tem muita criatura aqui. Pode ser que ele vire um dos caranguejos novo. Né. Que é a melhor maneira agora. De fazer esses caranguejos. É através dessa estrutura aqui né. Do misturador de criatura. Continuar a limpeza aqui. Vamos descer o menino. Pra começar a pesquisa já. Quanto tem aí pra nós. 100. 200. 250. Quase 300. Mas tá bom. Eu quero primeiro fazer a pesquisa principal. Primeiro. Então vamos mudar aqui. Já descer. Que aí já fica tudo disponível ali. Pra poder trabalhar com esses skets né. Hum. Falar nisso. Eu não coloquei pra resfriar lá os laboratórios. Lá é shift 3 né. Não. Shift 1. Como é que tá aqui a temperatura. Ah. Nem subiu a temperatura direita lá. Tá trabalhando ó. Tá trabalhando pô. Eu já analisei quanto de pesquisa científica. Mano. É muito hein. 370. Ainda tá em 261. E já analisei 50 bancos de dados. Então só faltava 200 na verdade. O resto já tá feito. Aí ó. Tá chegando já os bancos de dados. Já tão entregando. Certo. Então pro próximo episódio já vamos ter rádio raio já. Né. Foguete a rádio raio. Aí tem mais uma pesquisa. É verdade. Deixa eu ver aqui. Se eu... Que é os carregadores. Cadê? Essa aqui né. Ah. Essa aqui é facinho fazer. Já vou pôr ela na sequência. Né. Mas tem duas na frente. Tem a conexão celestial aqui. Que seria assim. E aí ele vai fazer essa daqui. Depois vai fazer esta e essa. Que é os conectores né. Tá lá. Inclusive rádio raio. Pra eu poder carregar os meus foguetes direto. De uma conexão só. E aí não fica pingolando o rádio raio. De um lado pro outro. Né. Que uma hora um duplicante vai tomar a paulada. Show de bola. Então tá rolando a pesquisa. E vamos ver se a gente consegue finalizar aqui os caranguejos. Ó. Já saiu mais um ovo pra cá. Então tá certo. Aqui eu já posso fechar. Dessa forma. Aqui eu já vou desconstruindo. Pra fechar a sala. Eu acho que quatro viveiros de caranguejo vai dar bastante... Vai dar bastante calvo. A ideia de trazer os caranguejos pra sala de vapor aqui. Tá. É que os caranguejos eles vão... É... Dá tempo deles se transformarem em caranguejo grande. Então eles vão soltar as duas peles. E aí quando eles virarem caranguejo grande. Eles vão aquecer. Até morrer de calor aqui dentro. Então eles soltam as duas peles. Então eles quebram o ovo. Aí vai dar caldo o ovo. Caldo a primeira pele. E caldo a segunda pele. Tá. Por isso que eu faço isso na sala de vapor. Com os caranguejos. Vou fazer uma limpezinha rápida aqui. Copiar as configurações deste pra este. Certo. Então aqui já desligou a incubadora. Né. Olha lá. Tá todo mundo feliz e escovado. Por que que desligou? Porque... Ué. Desligou com sete? Mas tá bom né. Tá certo. Tá certo. E aí enquanto estiver acima. Né. Ele vai ficar desligado. Então beleza. Quando nascer aqui o bichinho. O que que vai acontecer? Ele não vai trazer pra cá. Ele vai levar esse bicho lá pra onde entrega. Aqui ó. O certo mesmo era eu colocar aqui uma em... Um... Bom. Tá perto aqui né. Já uma estação de lançamento. Mas o ideal era uma estação de lançamento na frente né. Quebrar essa escada aqui ó. Abrir aqui. E colocar uma estação de lançamento aqui ó. Podia colocar lá dentro na verdade. Mas é que eu já coloquei ali a... Vou colocar aqui mesmo. Colocar uma estação de lançamento aqui ó. Dessa forma. Ali eles conseguem chegar. Pode abrir aqui tudo. Tá vendo ó. Aos poucos você vai... Vai tá tampando as lacunas. Que tem na base. E aí aqui fica disponível. Pra eles chegarem aqui rapidamente. De qualquer lugar. Pra fazer entrega. De criaturas aqui ó. Que é esse ponto de soltura que aceita. Todas as criaturas do mapa. Apesar que agora já tá batendo 8 ali as vezes né. 12, 13. Mas é muito difícil ficar com 20 aqui o tempo inteiro. Muito difícil. Puxar aqui a energia. Já tava quase lá. E aí aqui vai me dar um acesso direto de lado do caranguejo. Eles conseguem chegar até aqui. E largar o caranguejo aqui dentro. Caso não tenha onde colocar. Ah lá. Já nasceu o caranguejo. Então aqui eu copio as configurações daqui pra cá. Na verdade ele tem que encher todas as salas né. Então alguém vai vir pra cá agora. Pra liberar esse caranguejo aqui já ó. E aí quando esse aqui nascer. Né. Ele vai ser levado pra alguma dessas salas. E aí se não tiver sala pra levar. Ele é levado pra lá. Automaticamente se pingar um ovo aqui no chão. Como a prioridade de suprimento é mais alta do que a de transporte. Significa que vai ser primeiro colocado o ovo na incubadora. E se tiver ovo na incubadora ele vem pra cá. Tá. Então a automação é meio que... É meio que automática. Exatamente isso. Ligar esse cara aqui que faltou ó. Ligar na eletricidade. E esse cara vai carregar orgânico terra poluída. Aqui. E aqui. Dessa forma. Ele vai trazer pra cá. É então eu não decidi ainda como é que eu vou fazer isso. Mas provavelmente eu posso... Droga. Provavelmente eu posso fazer assim direto ó. Aqui e aqui. Dessa forma depois eu só ajusto os cabos ali. Os cabos não né. Deixa eu lá impulsar o laço. Vamos ver como é que o menino tá aqui na construção. Tá. Tá construindo. Tá construindo. Tá fazendo a parte dele. Deixa o menino. Hum. Droga. Não vai alcançar aqui. Tá inacessível. Vou botar uma escadinha aqui. Ó. Tá vendo? Soltou já o caranguejinho aqui. Então o segundo já começou a ser abastecido já. E aqui. Copa e cola. De cima pra baixo né. Copia. Esse é um copa e cola bonito. Vou copiar aqui com essa parte externa. Porque aí eu posso fazer assim ó. Aí ó. Coisa linda. Veio um cano junto aqui. Mas é só cancelar ele. Certo? Vamos abrir aqui pros duplicantes conseguirem chegar nas construções. Depois eu fecho. Aqui e aqui ó. E eu preciso que eles cheguem na parte superior de novo né. Só que dessa vez eu vou usar o simples aqui. Pra dar menos trabalho na hora de desconstruir. Aqui. Tá feito. E agora aqui. Aí pronto. E agora aqui os duplicantes. Se viram pra construir. Esse segundo aqui. Ficou o duplicante preso aqui é claro. É que eles não tem acesso por aqui né. Deixa eu fazer uma escadinha por aqui. Porque se caso ficar preso. Já tem uma saídinha por aqui ó. Isso aqui tá quente? 91 graus. Não tá tão quente assim não. Tem que tomar cuidado com isso aqui. Porque depois vai dar maior trabalho de eu mexer nisso aqui né. Vai dar não. Consigo limpar isso aqui tranquilo depois. Assim que é bom. Cheio de tarefas. Aí. Ficaram preso. Quebra aqui ó. Agora que eu me toqueço. Você não tem acesso no preço. Aí. Sai todo mundo. Pronto. Agora sim. Liberar essa área aqui. É só eu desconstruir aqui em cima também né. Depois eu copio e colo só a blueprint. Eu não tô muito preocupado com essas estruturas por enquanto. Preciso ver os vulcões. Como é que ficou os vulcões. Já estão todos analisados. Vamos ver. Analisado. 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 E beleza. Ótimo. Então. Já temos aí nossos vulcões já no esquema. Pra no próximo episódio a gente fazer a nossa sala de geotunadores. Né. E aqui. Caranguejinhos garantidos. Agora é uma questão de tempo tá. Pra eles se reproduzirem. Mas é muito rápido depois que eles ficam dóceis. E eu preciso fornecer alimentação pra eles né. Deixa eu ver como é que ficou aqui. Os trilhos. Esse trilho sobe aqui. E esse trilho engancha aqui. E esse aqui não existe mais. E aí todos eles tem uma saída pra algum lugar. Certo. E falta uma ponte aqui ó. Pontezinha aqui. Muito bom. Beleza galera. Finalizou o episódio por aqui. Deu bom. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Falou.